aquele que faz ao próximo a si mesmo o faz eu tô entrando aqui hoje no canal pra falar sobre um assunto bastante delicado eu vi uma reportagem acabei de ver uma reportagem aonde mais um de nossos parceiros que trabalha com os aplicativos motoristas acabou sendo assassinado por dois bandidos que se fizeram passar por por passageiros e eu tô entrando no canal aqui hoje pra pedir pra vocês que se solidarize com a família desse motorista eu vi a reportagem agora pela manhã e eu não tenho como já me levantar logo cedo e fazer com que as minhas mãos trabalhem em prol dessa família para poder ajudar essa família da forma como nós podemos fazer e eu a reportagem tá aí tô mostrando pra vocês vocês assistem a reportagem e quem puder ajudar de alguma forma gente de alguma forma que vocês puderem fazer vocês estão assistindo o canal aqui a não posso fazer nada então compartilha esse vídeo e mostre pra alguém que possa ajudar eu tô deixando aí também o número da conta o pastor passando pra vocês o número da conta bancária da esposa do nosso amigo luiz carlos e façam da forma como vocês sentirem no coração aí eu não tenho como ajudar eu ganho muito pouco também olha um real na conta da esposa dele se pode ter certeza você tá fazendo muito você tá ajudando muito então qualquer coisa gente o que vocês puderem ajudar vocês vão tá fazendo pra você mesmo como eu falei no vídeo aquele que faz ao próximo a si mesmo o faz e aquele que levanta as suas mãos para fazer o bem tem o retorno do bem aqueles que fizeram mal também terão o retorno do mal mas vamos vamos se ajudar vamos se ajudar vamos de alguma forma de algum jeito vamos ajudar porque tenha certeza que essa família e de outras famílias também de outros casos que nós já ouvimos falar nós estamos sabendo eu tô entrando aqui pra falar com vocês apenas disso vamos ajudar a família do luiz carlos que infelizmente se foi é por uma crueldade sem tamanho tá bom gente então esse é o nosso vídeo eu queria passar um vídeo melhor pra vocês começar aí com bastante música aí e conforme a gente sempre tá fazendo mas infelizmente são essas notícias que a gente ouve e também fazer com que a nossa voz chegue nos aplicativos e que eles de alguma forma possa contribuir para que essas coisas nunca mais venha acontecer de maneira alguma possa acontecer eles têm como fazer um vídeo monitoramento uma câmera cada veículo possui uma câmera onde existe uma central através desses aplicativos que posso monitorar o que acontece dentro do veículo e outras formas também de fazer com que possa ser acolhido essas pessoas dentro do carro quando vão fazer alguma viagem existem mil maneiras a nossa parte é essa fazer com que esse vídeo chegue nas autoridades chegue nos dirigentes dos aplicativos e também essa nossa contribuição para a família do luiz carlos ok gente então é o que eu tenho para passar para vocês hoje infelizmente a notícia é essa e aí